Baby quer colar com o vagabundo, tem que ter atitude, tem uns que fala muito De rolê na x1, ela quer ir pro x1, tipo pitbull, pra cima de um shih tzu Sempre quando eu colo na balada, vem uns mano emocionado Com uma bafa de cachaça pra me pegar de orilhada Cuspindo na minha cara e me pede por ver a levada Por isso que eu falo gata, prefiro ficar lá em casa enquanto isso O rap começa, dois versos, quatro vezes Quem quer batalha boa, grita o quê? Boa, ok! E aí Passe-se o cara na lesse! Passe-se o cara na lesse! Mas é caro, bota esse cara na areia Bota esse cara na areia Bota esse cara na areia Sou meu rap e já chego muito na batalha e eu fico amassar Tá ligado que esse é o Apollo e da minha frente ele não vai passar Tô ligado que vou sem passar e sem rimar bem Pode ser o Apollo que eu se enrolo, eu não peito pra ninguém Eu achei que isso aqui era batalha de trio Eu achei que isso era um desafio, pelo visto virou uma sessão de elogio É diferente, eu vou tipo repite essa rima diferente Mano que eu vou além Você é o do rap e eu não falo pau pra ninguém Eu não falo pau pra ninguém E o do rap não paga também Porque eu explico que se não vai pagar pau Você falar que o outro rima bem Seu argumento aqui não convém Você não tem feito pra bater de frente Achou que elogiei por ter rimar bem Calma, calma, meu freestyle é excelente Nossa, mas cadê o conceito da rima ligeira Da rima que é verdadeira O Apollo te mata com a rima cadeira Sabe por que minha essência é rap styleira A sua rima nunca é guerreira Realmente você não paga pau Você pagou a Amazônia inteira Eu paguei a Amazônia inteira Que agora eu já vou explicar Lá não é difícil achar a sua rima Mas fácil achar a rapa na bar Você tá ligado que na rima você tá perdido Você quer fazer um freestyle Só que sua rima é detalhe Nesse detalhe foi comprometido Raca Natal, eu tô pra matar Esse MC que é de decorada Na verdade lá tem vitória regia A vitória regia é minha caminhada Você já sabe que é desde o início Que eu comecei com minha estrada Quando pra chegar aqui foi difícil Mas eu tô tapando a cara De MC que é piada Nunca fui a piada Tô fazendo rap e eu tô na levada Minha rima sempre é minha caminhada Sou do tipo que eu rimo com fita séria E não vim aqui fazer ser da risada Calma, calma que do rap rima Te desanima, já chegou com o papo Vitória regia acima da média Acima de você, só o sapo Sou o sapo, mas você que é o sapão Eu tô de voz, vim te atropelando Em cima do beat, perceba o cuzão Você falou muita merda Você falou que na vanca é risada Mas eu tô aqui na conquista Você faz tanta risada Porque você é palhaço Mas eu que não sou um dentista Você não é um dentista E eu tô na vista Porque seu sorriso não brilha também Não vi esse brilho na vista E do rap logo faz a rima Dessa aqui você tá sem xilique Você quer fazer rima Eu vou fazer você chorar no próximo clipe Não, não Você que é aqui vai ser um idiota Você falou de vinta e me enfia Pra você largar as lágrimas da derrota O beat não trava e eu volto O beat pode até parar Mas você sabe que aqui, meu mano Eu te derroto Então vamos dar a votação Naquele dipe, né Não, barulho pra quem gostou Das rimas de do rap Sentimentemente Quem gostou das rimas de Apollo Apollo 1 a 0 E quem terminou E quem tiver que tomar o beck vai fraco Longe Bata esse cara na leste 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 Ei, da forma que eu chego no beat, sabia eu sou malandro Encaixo na levada, faço isso, você sabe que é com habilidade Eu mato na leste, na norte, na sul e no oeste, nos quatro cantos da cidade Nos quatro cantos da cidade, na onde eu lutei, também ganhei Se ele entende que não te estarei agora, sutar, nessa daqui eu sou rei Cê tá ligado que cê ganhou nos quatro cantos, eu não me luto Calma, não dá risada, cê é piada, não é isso tudo Rima da rima do mano, a batalha hoje era um beat de trio, puta que pariu O Molo considera toda a batalha que ele encontra como desafio Ele rima muito bem, hoje eu asso esse frango aqui nesse trio Mato pra toda cidade, no estado, também já ganhei os quatro do Brasil Minha ligada, cê ganhou os quatro do Brasil, que eu tô fazendo rap Porque eu sou vagabundo, então fica acomodado com o Brasil Minha meta é ganhar em todo esse mundo, cê tá ligado que meu rap rima Faço freestyle, esse é o detalhe, é que do rap é no sol, hablando espanhol Só que rimando em freestyle You are riding, mas cê tá off-line Cê vai entender que a bola aqui vai mandar punchline Anima o baile, cê topline Eu vou ganhar o universo inteiro, vão me chamar Ted Messi do freestyle Cê é o mestre do freestyle? Não, tem muita gente na frente Cê tá ligado que você só rima Pra bater de frente, cê não é competente Faço minha rima Daquele jeito eu já tô na frieza Você tá mais pra mestre do mago E sua carta já tá na defesa Minha carta dos mestres dos magos não tá na defesa Tá na destreza É porque eu sempre fiz assim Eu sempre rimei e foi de natureza Sabe por que que você que é o mestre dos magos? Calma, eu vou te explicar É porque cê é bom batalhando com os outros Mas vê o apólio e some na hora H Na verdade Não, nunca perdi pra você Nunca fui de sumir na hora H Quando eu pego o beat, pego o ponto G Cê tá ligado que eu faço minha rima E no freestyle eu vou no momento Pode ganhar nos seus quatro cantos Cê vai perder com meus quatro elementos Fechim É porque o barulho foi um bom Energia vai Daquele jeitão Mas aí é hora de Botar né De sumirir né É hora de usar seus poderes aí de público Aí Barulho pra quem gostou das rimas O Apolo Diferentemente barulho pra quem gostou Das rimas dentro do rap Vai passar na mão Coitado com quem Vê nois do busão Mó situação Guardinha parou Ela com a irmã na mão Se eu guardo a beira Que eu prendi no zíper Eu fui mó sequela então